Olá, enfrentar o isolamento social não tem sido uma tarefa fácil para ninguém, mas para as crianças em especial, não ter aula presencial, restrição de atividades externas, tudo pode entediar os crianças pequenos. Por isso, o Alespe Conecta de hoje te convida a entender como ocupar o tempo das crianças em meio ao isolamento social. Para tratar do tema, nós recebemos a professora de pedagogia, Salete Damasceno. Professora, seja muito bem-vinda à Rede Alespe. Obrigada, obrigada Melissa, olá a todos que nos assistem. Espero que todos estejam bem, se cuidando, com saúde, se protegendo. E é verdade, Melissa, esse momento é um momento muito inesperado na vida de todo mundo, né? Ninguém esperava que fosse ficar em isolamento, assim, de uma hora para outra, né? E muitas famílias, elas não se prepararam para isso. Então, pode dizer que 100%, né? A maioria das famílias não se preparou, né? E a gente vive num momento que é diferente do momento de férias, né? Quando você, quando a criança está em férias, né? Que você tira as suas férias do seu trabalho, você se organiza e planeja, né? Quer seja uma viagem, quer seja, ficar em casa mesmo, mas aí você tem várias opções, né? Fica com a avó, com o tio, a criança tem a possibilidade de brincar com os amiguinhos se mora num edifício, né? Se não, se mora próximo, né? Numa rua, se bem, né? Hoje, apesar da rua ser um lugar um pouco mais difícil de se conviver, né? Da criança brincar, mas, enfim, as famílias se planejam férias, né? E esse momento de isolamento não planejou, né? Caiu, né? Caiu, assim, nas famílias, né? Então, a maioria delas tiveram no começo muita dificuldade, né? Eu vejo hoje, ouvindo minhas alunas, né? De pedagogia da Estácio, que as meninas, que hoje elas estão um pouco mais mais tranquilas, né? Elas estão vivendo isso numa situação um pouco mais, que já se, um pouco mais adaptados, né? Com dificuldades ainda, mas um pouco mais adaptadas. Professora, dá para a gente gastar energia das crianças em casa e manter a mente delas ocupada, ocupadas sem ter o conhecimento técnico de uma professora de pedagogia, de uma professora mesmo? tem condições da gente fazer isso dentro de casa? Com certeza, né? Eu sempre digo que para cada contexto tem um texto, né? Então, as famílias, elas têm lá a sua forma de se organizar cotidianamente, né? E aí, talvez, o que tem apego a essas pessoas, essas famílias de surpresa, é estar com a criança o tempo todo, né? Cada um, num momento normal, tinha a sua rotina, né? O pai, a mãe, trabalhava, saía de casa, a criança ia para a escola, o adolescente também, e a criança, quando ela vai para a escola, ela vivencia nesse espaço escolar uma rotina organizada, né? E agora, em casa, para ela ficar um pouco meio, né? No início, talvez, ficou um pouco confuso, de como assim, né? Eu não estou de férias, mas o meu pai e minha mãe estão o tempo todo em casa. Mas, ao mesmo tempo, eles estão em casa, mas eles não estão disponíveis para mim, porque eles estão em home office, uma boa parte, né? Os que estão em trabalho. Os que não estão, estão ocupados com os afazeres da casa, né? Então, para criança, a criança, no começo, pode ter se sentido, assim, meio que estranho, estranhado, e solicitado mais, né? Mais atenção. E do meu ponto de vista, e do ponto de vista enquanto educadora, a grande questão aqui é a organização e o planejamento de uma rotina, né? Então, mesmo que a família não seja, não tenha o conhecimento técnico da área, mas ela pode organizar uma rotina com a criança, onde que a criança vai estar inserida em momentos de atividades, em que ela está sendo assistida por um adulto, e atividades que ela possa fazer sem estar assistida com um adulto. E essas atividades, muitas delas, você pode fazer dentro da sua rotina de trabalho, de família, né? Então, se você está na cozinha, você vai preparar o almoço, ou está preparando o café, e o seu filho pequeno está ali junto com você, pede para ele desenhar você fazendo essa atividade, né? Faz algo com ele, então, se você está preparando de manhã um pão quente, ou se você vai, insere essa criança nessa atividade, né? Se são as crianças maiores, que estão num momento já de letramento, ou de alfabetização, pede para ela abrir o armário, e ver quais são os alimentos, quais são os produtos que você tem ali no armário, e ela vai fazer uma lista daqueles produtos que tem ali, você, ela está, se está ocupando o momento dela, né? Com atividade, e essa atividade, para além de ser uma atividade diferente, que ela não está acostumada a fazer em casa, é uma atividade que vai colaborar para o desenvolvimento dela também, né? Um auxílio no desenvolvimento cognitivo. E tem umas outras séries de atividades que você pode fazer junto e separado. Por exemplo, atividades de transformação da matéria, né? Então, se você for fazer uma gelatina, uma coisa simples, né? Você não precisa ir fazer um pão, fazer um bolo, pode até ser também, mas você pode fazer uma gelatina com ela, e aí está chamando a atenção dela, criar uma situação de alegria, uma situação de história, né? Então, será que esse líquido vermelho vai se transformar daqui a um tempinho? Vamos pôr na geladeira e vamos ver o que vai acontecer, né? É o que vocês podem estar pensando. Mas as crianças de hoje, elas são espertas, elas vão saber que é gelatina. Mas você cria esse ambiente de suspense, né? De coisas de experiência, né? De situações diferentes que ela está vivenciando junto com você. E tem outras coisas. Você pode fazer cabanas, por exemplo, dentro de casa, né? O momento que você pega lá os lençóis, as cobertas, as coxas, e você constrói cabanas usando o seu espaço, que não precisa ser um espaço grande. Você pode fazer em espaços menores, né? Que seja na sala, onde toda a família pode depois, quando você já não está mais trabalhando, relaxar e ir para a cabana, né? E nessa cabana, a criança pode ter lá dentro os brinquedos dela, os livrinhos, uma lanterna, se você tiver uma lanterna. Então, você vai contar histórias para elas, ela vai vivenciar brincadeiras ali dentro da cabana, né? Você pode também criar situações de fazer brincadeiras com sombras à noite, né? Então, se apaga toda a luz. E aí você faz a brincadeira com a sombra da câmera mesmo, do celular, né? Da lanterna, do celular, né? E, enfim, tem uma série de atividades que você pode fazer com a criança, né? A senhora falando sobre a questão da alimentação, eu me lembrei quando a minha irmã era pequena, a minha mãe, na hora da refeição dela, ela falava como se aquele alimento fosse um rodeio, e ela fazia uma narração de rodeio. Era muito engraçado, porque não combinava nada com nada, mas entretia e a gente morria de dar risada. E até eu queria comer também, depois daquela, né? E era muito divertido. Essas formas criativas, de fato, elas têm uma... prendem muita atenção e fixam na cabeça da criança, né? Mas eu queria perguntar uma outra coisa para a senhora. Mães e pais que moram em casas... crianças que moram em casas pequenas, em apartamentos, também tem uma condição... também é possível fazer alguma atividade de interação aí com a criança para prender atenção, já que, como eu falei no começo, não dá para descer, no caso do apartamento, não dá para descer para o play do prédio, não há... não é o momento agora. Como é que faz? Olha, sempre é possível, né? Sempre é possível você fazer atividades em que a criança fique concentrada um tempo determinado, né? Dependendo da faixa etária da criança, o tempo de concentração dela é diferente, né? Ela não fica muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, nas escolas, nas creches, as atividades, elas são pensadas em pequenos... em curto espaço, né? De tempo. E eu costumo dizer que é importante você fazer atividades no movimento de sístole e diástole, sabe? Um movimento de contração e de relaxar. Então, atividades que concentrem e atividades que relaxem. Então, se você está em um ambiente pequeno, você pode, a partir dos próprios brinquedos da criança, construir enredos de histórias, por exemplo, né? Você pode construir brinquedos com elas, fazer atividades onde elas coloquem a mão na massa. Então, já falando em massa, você pode fazer massinha de modelar a partir de farinha. Então, é muito fácil de fazer e na internet você encontra vários tutoriais explicando, mas basicamente é você misturar farinha, água, um corante, que pode ser uma gelatina, um pó de gelatina, pode ser uma tinta se você quiser, se você quiser fazer ela colorida. Senão, você pode fazer a massa branca mesmo, né? Eu fiz muito essa atividade com o meu filho quando ele era pequeno, né? Eu fazia massinha de modelar, ele construía figuras tridimensionais, né? Então, ele construía cachorrinhos, dinossauros, que era a época que ele adorava dinossauros, carros, árvores, eu assava, né? Porque ficava uma massa bidimensional, eu ia para o forno, eu assava, aquilo ficava uma escultura, né? Ficava duro e depois a gente pintava. Então, depois eu fazia lá uma mistura de tinta, né? Tinha tinta em casa e sempre avisando que aquilo não podia comer, né? Porque aquilo não era biscoito, né? Se fosse o caso depois, faria uma receita com biscoito e aí podia comer, aquilo não podia. E esses objetos ficavam por um tempo, né? Porque também não dura muito, mas era um tempo de ação da criança, né? Então, nos espaços pequenos, você pode elaborar jogos a partir dos jogos que a criança conhece. Então, se é uma criança que frequenta a escola, ele provavelmente vivenciou uma série de atividades e brincadeiras, né? Então, pergunte a ele, né? O que você... Que brincadeiras você gostava de fazer, que você gosta de fazer quando você está na escola, né? Quando você está na creche. E aí você pode, a partir dessas brincadeiras, mudar as regras, né? Construir jogos, né? Para os maiores. Então, você faz um jogo de percurso e a criança constrói. Então, você pega lá uma folha. Se você não tem uma folha grande, você pega uma folha pequena e aí ele vai... Ele vai organizar um jogo de percurso, onde ele vai elaborar as regras, né? Como que ele quer construir os peões para jogar. Então, é um tempo que a criança vai estar nesse momento, né? E as atividades corporais, né? De atividades físicas. Hoje eu tenho uma vizinha aqui, né? Eu moro num apartamento. E um pouquinho antes da gente começar, ela estava brincando de pega-pega. com o neto em si. Então, eu falei assim, ah, vai ter barulho. Eu não me incomodo, sabe? Eu não me incomodo, porque eu sei que o espaço, a criança não pode descer. Então, não dá para você querer que a criança se vire uma estátua, né? Mas você pode pensar em brincadeira de morto-vivo, né? Onde ela tem que baixar e levantar, baixar e levantar a partir da sua fala ou de música, né? Você pode organizar um concurso de dança, onde todo mundo dança, você, né? O adulto que está ali com ele, a criança, e depois você, né? Você pode fazer um The Voice Kids, né? Então, as crianças vão cantar, você vai cantar também. Você pode fazer atividades que sejam prazerosas para o adulto e para a criança. E o grande problema da gente estar vivendo em isolamento é que o adulto, às vezes, ele fica assim, apavorado, porque ele não estava acostumado na rotina dele ficar o tempo todo com a criança, porque ele estava oito horas, dez horas no trabalho, né? Então, ele vinha pra casa e o contato com o filho era um contato, às vezes, muito restrito, né? Na hora da refeição, sabendo como está a escola, mas o espaço de brincadeira mesmo, geralmente, é no final de semana, né? E nas férias. E agora você tem 24 horas o seu filho pulando ali, querendo a sua atenção. Então, eu sempre vou falar, eu sempre vou bater, que o importante é você organizar uma rotina. mesmo agora que as escolas se organizaram para também trabalhar e atender as crianças, né? E ter as aulas ao vivo, online. Então, mesmo agora, com atividades escolares, né? Sendo feita pela maioria das escolas, é importante que o adulto, aí em questão, e aí, às vezes, nem é o pai ou a mãe, mas é o irmão mais velho, é a irmã mais velha, é a avó, que ela, que tenha um espaço na rotina para ter essa atenção para a criança. Porque do ponto de vista da criança, ela também não entende que você está presente ali, mas que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, para vir falar com você agora aqui, Melissa, eu pus toda a minha família para o lado de lá. Sabe? Eu pus toda a minha família para o lado de lá. Porque senão, com certeza, ia ter interferência. Então, você tem que fazer uns combinados. Eu peço mil desculpas. Oi? Eu peço mil desculpas a todos. Não, não tem problema, mas é isso que a gente está vivendo hoje. Essa é a realidade, né? E a criança pequena, mesmo sendo pequenininha, dois, três aninhos, ela vai entender. É claro que vai ser difícil no começo, porque ela não está acostumada, mas se você tiver um momento em que ela percebe que você está com ela e para ela, ela vai entender que existe aquele momento em que você não está para ela, né? Então, nesse momento, você pede para ela desenhar a mamãe trabalhando, né? O papai trabalhando. Ela, porque a brincadeira, diferente do que o adulto talvez entenda, a brincadeira é para a criança como o trabalho é para nós, adultos. O brincar é trabalhar para a criança. E se você está aqui trabalhando e tendo que fazer coisas, ela vai trabalhar do seu lado também, fazendo o que ela tem que fazer, que seja um desenho, que seja uma construção tridimensional com caixinhas de remédio, por exemplo, você pode organizar uma caixa, um cesto na sua casa, onde você tenha vários tamanhos de caixas, onde as crianças, onde a criança vai ficar e construir coisas livres, né? Uma outra sugestão que eu faço para as minhas alunas é a construção do que eu chamo de caixa de tesouros. Eu, no caso aqui, tenho, no meu caso aqui, é uma cesta de tesouros, né? Não sei se dá para ver, vou fazer assim, é uma cesta de tesouros. Então, aqui, eu tenho objetos para a criança bem pequenininha, que ela vai olhar, ela vai manusear, ela vai pôr na boca, então tem que ser objetos limpos, né? Objetos que sejam, você consiga fazer uma higiene, né? Ela vai ter objetos que tem luzinha, que ela pode pegar, né? Que tem várias texturas diferentes, coisas de criança, que faz barulho, né? Coisas musicais, enfim. A família, ela pode organizar aí objetos que são do próprio dia a dia da família. Olha, estou mostrando aqui as coisas que vocês podem colocar, né? Texturas diferentes, onde ela vai sentir, né? E cada mãe, né? Cada família pode organizar a sua caixa de tesouros, os tesouros que tem em casa. Você pode colocar coisas de cozinha, né? As panelas, as tampas, a criança pequena ama bater e brincar com isso. Então, você pode organizar essas outras atividades, né? E a criança, ela está ali, ela está ali olhando e manuseando os tesouros dela, né? Com supervisão do adulto e situações em que ela não precise de supervisão do adulto. Então, é importante que você tenha esse momento, né? Essa situação. Uma outra coisa, falando em construção, você pode construir, e aí eu sempre faço com as minhas alunas, essa bonequinha, que é uma bonequinha feita de tecido, tá vendo? Eu fiz a partir de uma camiseta, então eu peguei uma camiseta, né? Eu cortei a parte de dentro da camiseta, a parte da frente, tirei as mangas, uma manga aqui, tá vendo? Tirei a camiseta, peguei o quadrado que ficou, né? O quadrado que ficou aqui, né? E aí eu vou, eu vou montar essa bonequinha, né? Como que eu vou montar? Eu vou desmontar essa aqui pra montar pra vocês. E as crianças adoram fazer. Independente se ela é menino, se ela é menina, se ela tem três anos, se ela tem quatro anos, se ela tem oito anos, né? Quando você ensina a criança a fazer algo, um brinquedo pra ela, ela vai repetir isso em outras situações. Ela vai ensinar as amiguinhas, ela vai fazer mais pra ela brincar, ela vai fazer coleções, né? Então eu tenho aqui, né? Eu tenho o quadrado, né? Que ficou lá o quadrado. Eu pego o resto do tecido e a manga, né? A manga da coisa. Eu amasso numa bolinha. Essa é bem facinho de fazer, bem rapidinho. Aí eu pego aqui o meu quadrado, né? Ponho ele mais ou menos, deixando pra cobrir essa bolinha. Então, ó. Cobriu, né? Cobriu aqui. Eu vou juntar tudo aqui, ó. Vou juntar, fazer um amontoadinho aqui, fazer a cabecinha da boneca. É uma boneca sem olho, sem nada, né? Que muita gente fala que até uma... Na creche se faz pra usar como cheirinho, né? Então, você vem aqui com barbante, com uma fita, se você tiver em casa, você amarra. Aí o cuidado, né? Porque se for criança muito pequena, bebezinho, você tem que tomar cuidado com o que você põe pra que a criança não tenha problema depois de engolir, de se engasgar, né? Mas aí você faz aqui, né? Fez a cabecinha. E depois, com as quatro laterais, você só dá um nó, um nozinho, formando as perninhas aqui, né? E as mãozinhas aqui. vem aqui e dá um nozinho. E isso aqui, você pode fazer junto com todos os adultos da casa. Você pode pegar retalhos de tecidos, se você não tem uma camiseta velha que você queira usar, mas você pode fazer com o tecido que você tem em casa, com o retalho que você tem em casa. Você pode construir vários. E aí você pode montar em redes de história, né? Você vai lá na cabaninha que você fez lá com o seu filho, e aí você conta histórias. É um fantasma, né? Pode ser um fantasminha, é a bonequinha. E aí cada um tem o seu, né? Se for possível fazer. E aí cada um introduz esse seu personagem nessa história. E ela vira um personagem. Você pode usar isso para contar historinha, para a criança dormir, né? Nas creches, onde eu coordenei, a gente fazia isso com uma roupa, os bebês, né? no início, na adaptação. Então a gente pedia para a mãe uma camiseta que ela não usasse mais. A gente construía junto com as mães essa bonequinha e ficava um cheirinho para o bebê, né? Ficava algo que ele pudesse relacionar ao afeto da mãe, né? A memória da mãe, né? A memória olfativa da mãe, né? Então é interessante também, né? A senhora deu um monte de dicas para a gente que a gente não gastou nenhum real para produzir essas dicas. Isso é muito legal. Eu queria perguntar se a gente pode envolver as crianças em atividades domésticas. Claro que, obviamente, respeitando ali a limitação das crianças. Mas, por exemplo, os menores. Vamos brincar de, sei lá, guardar os brinquedos ou alguma coisa desse tipo. Dá para fazer essa relação? Sim, né? Melissa, essa é uma questão importantíssima para o desenvolvimento infantil, sabe? Eu vejo aqui no nosso país, na nossa cultura, que a gente não... Muitas famílias, né? Elas não incluem as crianças nas atividades diárias da casa por receio, né? de que a criança não seja capaz de fazer. É claro que você não vai dar uma atividade que não esteja de acordo dentro do que ela é capaz da idade dela. Mas as crianças pequenas, elas podem e devem organizar o espaço onde elas vivem, né? Eu costumo dizer aqui em casa que nós vivemos num coletivo, né? Eu não moro sozinha, eu moro num coletivo. num coletivo junto com pessoas, que são as pessoas que moram comigo. E cada um tem a responsabilidade de tornar esse ambiente um ambiente agradável e prazeroso para se viver. Então, não é só a minha função de mulher que tenho que dar conta de fazer tudo, né? Então, as crianças, é importante que elas tenham a responsabilidade pelas coisas que são, que pertencem a ela, né? É óbvio que você não vai pôr a criança pra lavar a roupa dela, não é disso que a gente tá falando, né? Se bem que hoje no Brasil a realidade de muitas crianças pode até ser essa e isso é muito lamentável, né? A gente tem que se indignar com essa com essa realidade, né? Mas do que a gente tá falando aqui é a ensinar a criança já a estender a cama dela e você pode fazer isso de uma forma brincando, né? Você pode fazer isso de forma que, como é a criança dormiu vamos organizar esse espaço pra que quando você for dormir de novo ele esteja arrumadinho, né? Você brincou é importante que os seus brinquedos voltem pro lugar onde eles estavam, né? Então se você não tem um espaço tem um espaço que você possa deixar os brinquedos mas você organiza em caixas caixas de papelão mesmo, né? E esse momento você pode fazer como? Você pode fazer a partir de uma brincadeira olha, eu sou o gavião e você sabe que gavião tem um olhar apuradíssimo então aqui, ó vamos guardar todos eles na casinha deles porque agora eles precisam também descansar, né? Eles precisam também ir pro lugarzinho deles e eu sou o gavião então eu vou olhar e vou saber onde tem brinquedinho escondido vamos ver se eles não estão escondidos e aí você vai junto com a criança guardando os brinquedinhos né? Um dia você faz isso no outro dia você conta uma história que os brinquedos tem que estar guardado como as coisas da casa também tem que estar guardado no outro dia você organiza uma gincana vamos ver quanto tempo você leva pra guardar tudo arrumadinho olha, você levou dez minutos puxa é pouco tempo será que amanhã você consegue menos? Você vai criando de estratégias de envolver a criança pra que ela possa organizar o seu espaço né? O espaço com brinquedo você tomou um suco olha, onde que a gente costuma colocar o copo quando a gente usa? Ah, é na pia mas eu não alcanço a pia então vamos lá onde que espaço que eu vou organizar na casa que a criança alcance pra que ela possa depositar as coisas que ela tá usando né? e assim vai né? Há registros por exemplo das crianças no Japão que elas varrem as salas depois da aula elas são responsáveis pelo zelo e pela organização do espaço onde elas usam né? E nas creches também nas creches as crianças maiores a gente costuma o professor costuma a organizar o espaço junto com ela né? então a família também pode aproveitar dessa técnica né? Dessa essa estratégia pra pra que a criança também se sinta em casa co-participante desse ambiente muito bacana as orientações da professora Salete aí pra gente conseguir lidar com as crianças no meio do isolamento social professora eu queria muito agradecer a sua participação no Alessi Connect infelizmente nosso tempo acabou mas foi muito bacana todas as suas dicas eu queria também agradecer especialmente as professoras as pedagogas que a gente tá vendo o quanto faz falta nesse período de isolamento social que a gente tá tendo que se redescobrir aí e se reinventar pra conseguir dar conta dos pequenos nesse período muito obrigada pela sua participação professora eu que agradeço Melissa é um prazer falar com você falar com o público né? com as famílias e eu penso que nesse momento é um momento que escola e família ela tem que estreitar mais os laços né? tem que se ajudar mesmo então as professoras orientando os pais orientando os adultos que estão aí junto nesse momento falando inclusive com as crianças então as minhas alunas sempre relatam que elas fazem chamada de vídeo com os alunos né? contam histórias então esse é um momento é um momento de estar mais próximo né? pra que a gente possa superar esse momento com tranquilidade com alegria né? dentro do possível né? pra que a gente possa baixar o estresse né? e ter um pouco mais de tranquilidade e alegria nesse momento curtir esse momento em família também né? esse foi mais um Alesp Conecta a gente falou com a professora Salete Damasceno sobre como ocupar o tempo das crianças em meio ao isolamento social a gente recebeu dicas aqui sensacionais sem gastar nenhum centavo por conseguir ocupar o tempo das crianças muito obrigada pela sua companhia agora você fica com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da emissora nas nossas redes sociais muito obrigada e até mais e até mais